Satisfação total, canal do Gaspari, que quem fala é o Gabriel Vulgo Chan Representa a tribo, a teia, VVV226 Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão mole pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Tem uma história, tu é um dos poucos MCs do Rio de Janeiro Que tem uma identificação forte com uma cena local No caso, o Vila Isabel, né? Aí você começou a rimar em Vila Isabel, cara? Minha primeira batalha foi em Vila Isabel Me explica essa história, como que a Roda de Vila Isabel ajudou você como MC E também, essa história de 24 títulos seguidos, é verdade mesmo? Fazer 24 seguidas? Não, 24 seguidas não Eu tenho 34 títulos em Vila Maior campeão de Vila? Sou o maior campeão de Vila Mas foram 8 seguidos só Foram 8 aí Eu tive que parar de ir um tempo Eu tava fazendo um curso, Manel Paguei um curso pré-vest, tá ligado? Aí eu precisei ir a umas aulas Aí não tava conseguindo colar quinta As aulas eram quinta à noite Parei de ir um tempo Aí fiquei, mano, um tempão sem batalhar Depois voltei Voltei pesadão de novo Mas, pô Vila Isabel, mano Minha casa me acolheu Eu não sou de Vila Isabel Pelo contrário Eu sou de Andaraí Que é uma facção diferente Só que hip-hop, mano É união, não tem facção Nunca tive problema com isso Nunca teve, não Tá ligado? Vila Isabel me acolheu como um filho, Manel Eu colo lá como se eu morasse lá E, pô, tá no meu coração com certeza, Manel Pô, então foi muito importante pro seu crescimento Como é mentira? Com certeza, mano Muito importante Foi onde me impulsionou pras batalhas Onde o pessoal começou a me conhecer Foi em Vila Isabel, com certeza E esse ano tu vai tentar disputar o Nacional? Porque ano passado tu tentou disputar Tu não conseguiu se classificar E esse ano tu vai gastar de novo mesmo? Então, mano Vou ser bem sincero contigo No ano passado Eu tinha parado de batalhar Eu achei que eu não Não tava mais no ritmo de batalhar Não tava mais no pique Parei Falei, pô, vou encerrar Fui campeão de uma finalíssima Dei um discurso lá emocionado De que parei de batalhar Tu lembra disso? Dei um discurso lá emocionadão Pô, não sei que vou parar de batalhar Agradecer pela minha história aqui em Vila Aí fui convidado pra batalhar Juiz de Fora Fui pra Juiz de Fora Foi uma viagem foda Eu, Orochi Caio, Kakurinho e Pereira Caímos pra lá Pra casa do Old Satisfação é o encontro de MCs E acabou que eu perdi na primeira fase E aí eu fiquei Porra, mano Vou te falar Eu nunca tinha acreditado Naquela frase de O importante é participar, tá ligado? Ganhar não é o principal Nunca tinha acreditado nisso Achava que era mó caô Isso aí é pra perdedor, tá ligado? Tinha essa mentalidade Essa viagem mudou a minha visão Quanto a isso completamente, tá ligado? Sei que muita gente ainda pensa assim, mano Pra quem pensa assim Expanda sua mente, cara A viagem foi a viagem mais foda Que eu já fiz na minha vida, tá ligado? Eu conheci um pessoal incrível Conheci um movimento foda Juiz de Fora tem um movimento feminista Muito foda Eu me amarrei na viagem Perdi na primeira fase, mano Pô, o Everton, mano Sei que tem um pessoal que me defende Obrigado por me defender Mas o Everton com certeza me ganhou naquela batalha Eu tava muito nervoso Não é desculpa Ele me ganhou porque ele é um ótimo MC Tava muito nervoso Perdi Quando eu desci do palco eu falei Porra, que merda, maluco Caio Kakurin tava bebaço Me abraçou e falou Que merda é o caralho, meu irmão Se tu tá aqui é porque tu lutou muito pra estar aqui Conquistou, veio aqui Perdeu, foda-se Tu não deve nada pra ninguém Vamos nos divertir Nós não viemos pra Juiz de Fora Pra ficar com a cabeça baixa Eu fiquei feliz pra caralho Com isso que ele me falou E falei, pô, então vamos me divertir, maluco Gritei pra caralho pras outras batalhas Torci pro Orochi O Orochi perdeu Mas o Crisinho, pra mim Na minha opinião É o melhor MC Que eu já vi batalhar ao vivo O cara é foda Mó satisfação ter participado lá do freestyle Do campeão dele Ter subido no palco Essa viagem foi foda Mas a tua pergunta foi sobre outra batalha Foi sobre a seletiva Só que essa parada foi muito importante Porque aconteceu na seletiva Fui pra Vila Isabel, mano Eu não sou muito conhecido do público na internet Porque apesar de eu ter 34 títulos lá Poucas batalhas minhas estão na internet Por quê? Eu tenho muitas batalhas minhas gravadas lá Tenho várias batalhas Muitas batalhas que, pô, eu acho iradas Mas eu nunca divulguei, mano Eu tenho muito respeito pela opinião Só que normalmente Comentaristas do YouTube de batalha Eles não têm uma opinião respeitável Eles não respeitam a gente Muitas vezes, tá ligado? E eu, mano Nunca gostei de uma crítica De quem não me conhece Apesar de eu respeitar Eu não entendia isso muito bem Agora eu, pô, já expandi a minha mente Já evoluí Porque a desconstrução é diária, tá ligado? Eu agora, mano Sinto a vontade O pessoal que grava minhas batalhas Pergunta se pode postar Eu acho isso muito maneiro Eu falo, pô, mano Fica à vontade Mas eu não era muito conhecido Não era muito favorito pra batalha Mas como era em Vila Eu era favorito Porque o pessoal me conhece O Johnny com certeza me ganhou naquela batalha E o que importa? E esse ano tu vai tentar disputar de novo o Nacional? O que importa? Porque Vila Isabel provavelmente é uma roda forte Que com certeza Se for o mesmo esquema do ano passado Se for o mesmo esquema, mano E eu for convidado Eu com certeza vou participar Se eu for convidado eu vou participar Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta Eu rimo muito pior do que eu rimava antes Boa, tem MC também acontece lá Não, tem muitos vídeos das minhas batalhas antigas Mas em 2014 Eu realmente rimava muito melhor do que eu rimo hoje Inclusive eu tô com um tique, mano Tô com um vício de linguagem do tipo assim, mano Tá engasgado aqui Eu já consegui melhorar um pouco o Campeonato Carioca Eu já falei muito menos Eu espero que na próxima batalha eu não fale tipo assim Meu treino é pra isso Mas em 2014, mano Eu perdi duas batalhas no ano Batalhei mais de 50 vezes Perdi duas Foi o meu melhor ano Assim, com certeza Quem disputou o Nacional foi o Lodecar Porque a batalha foi pelo conhecimento E, pô, o Lodecar também Aquele ano tava muito foda Tava imparável Então eu Nesse ano eu acho que foi o meu melhor ano E não acho que eu era o melhor MC do ano Você poderia agora falar um pouco do seu lado musical Do seu novo projeto Pois tem música pra passar E qual vai ser o conceito? Nove projetos, mano Poeira se tornou Vandal Corporation Vandal Corp Qual a ideia do projeto? Então a ideia do projeto, mano É falar sobre a nossa realidade Falar sobre droga Criminalidade Falar sobre vivência das ruas Falar sobre mulher Putaria Tudo que um jovem Da Zona Norte Da Zona Oeste Da Baixada de São Gonçalo E até da Zona Sul Vive Só que de uma forma, mano Mais pesada, tá ligado? Não exatamente Ah, conteúdo explícito e só A gente quer fazer umas batidas trap Rimar em cima E botar nego pra bater cabeça Mas não deixar de falar alguma parada, tá ligado? Sempre vai ter um conhecimento Mas deve passar Sempre vai ter alguma parada pra passar Com certeza E, mano A gente tá com umas músicas maneiras Aí o clipe vai ser gravado esse sábado A gente vai começar e já vamos lançar essa porra Então já tem data, previsão pra começar a lançar? De lançamento ainda não Mas tudo indica que maio ou junho Sai o primeiro clipe, que é Midas O nome Midas E qual a ideia da Midas? Qual a proposta da música? Então, pra quem não tá ligado Midas é uma lenda da mitologia grega De um rei E ele era um servo de Poseidon Muito bom pra Poseidon Poseidon se amarrava nele E aí Poseidon falou Cué, meu parceiro Eu vou te dar uma benção, mano Você pode pedir o que você quiser no mundo Que eu vou te dar Midas era um cara muito ganancioso Muito ambicioso E ele falou que queria que tudo que ele tocasse Virasse ouro Midas tinha o toque do ouro E o nome da música Ser Midas, mano Fala sobre Não só isso Mas fala também sobre a parte boa E a parte ruim do dinheiro, tá ligado? Que porra, todo mundo quer ter dinheiro Todo mundo quer ter um crescimento financeiro Mas que também essa porra não é tudo, tá ligado? Foi uma satisfação colar no canal do Gaspari VVVT é a tribo A praga é nóis 226 Pra quem quiser saber melhor dos meus trabalhos, mano Meu Facebook é Gabriel Rocha O apelido lá é Chan O meu Instagram E meu Twitter Arroba XANVNDL Como Vandal Só que sem o A, mano VNDL XANVNDL E o meu Snap, mano Eu tô sem celular no momento Meu celular quebrou Já tão umas duas semanas sem Que eu não consegui comprar Mas é codinome XAN Pode me seguir lá Manda Nuggets Manda Nuggets Obrigado.